Vem cá, será que Day Trade vicia? Será que você já está viciado em trading? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, quais são os impactos de ser um viciado. Mas será que você é? Bom, vamos saber ao longo deste vídeo. A minha missão é tornar o Day Trade uma profissão reconhecida. Olá, eu sou Luana Schneider, a maior mentora de reprogramação mental e controle emocional para traders. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de vício. Será que você é viciado no mercado financeiro? Será que você é viciado no Day Trade? Será que Day Trade realmente vicia? Bom, começo já respondendo que sim, Day Trade pode viciar. Não quer dizer que vai todo mundo ficar viciado nisso, mas ele tem um alto potencial de viciar sim. Por quê? Porque operar no mercado libera diversos hormônios, principalmente dopamina, serotonina. E o nosso cérebro é viciado, ele vicia em dopamina de forma muito fácil. Dopamina é um hormônio do prazer, então a gente quer mais e mais, a nossa mente quer mais e mais daquilo. Então no momento que você está operando e isso libera em você essa dopamina, isso tem um alto potencial de vício. Tem pesquisas, pesquisas científicas, experimentos comprovados que sim, jogos de azar se assemelham muito a operações no mercado financeiro. O comportamento, o pensamento, a forma do cérebro funcionar de apostadores, de apostadores de jogos de azar e de traders, operadores da bolsa, são muito similares. E aí tem experimentos que mostram algo muito interessante. Tem um experimento até de um pesquisador chamado Reza Habib, que é o seguinte, ele comprova que você não precisa nem ganhar para se viciar. Como assim, Luana? É, por isso que muita gente é perdedor consistente, está sempre perdendo no trade, mas continua a operar. Por quê? Porque a quase vitória já vicia, a quase vitória já libera dopamina. Sabe aquelas maquininhas caça-níqueis, né? Aquelas das cerejinhas, assim, que você ganha quando vira as quatro cerejinhas? Aí vai lá, vira a primeira cerejinha, segunda cerejinha, terceira cerejinha. Neste momento em que a quarta está rodando, mas ainda não parou, olha só, o seu cérebro já liberou dopamina, já fez o círculo do vício, já estimulou você a querer mais daquilo. E aí a quarta para uma maçã, ou seja, você perdeu, mas o seu cérebro reforçou o círculo do vício, liberou dopamina, e aí você vai lá e joga de novo, e de novo, e de novo. E a mesma coisa no trade. Sabe aquela operação que tá lá, tá indo, tá indo, tá indo a favor, você tá vendo o número verdinho na tela, uau, eu vou ganhar dinheiro, liberou dopamina. No que liberou é seu hormônio, uau, eu vou ganhar dinheiro, eu vou conseguir, o mercado voltou e ó, você foi estopado. Mas o círculo do vício já foi ativado. E aí você quer fazer outra e outra operação em busca de mais prazer, em busca de mais dessa sensação. Isso é o vício. E o vício, ele é extremamente prejudicial. Por quê? Porque o vício cega. O vício te deixa cego pro mercado. Quando você está nesse círculo vicioso, você não opera sua técnica, sua estratégia operacional, você não tem uma metodologia de operação. Ou às vezes você até tem, mas você sai, você foge dela. Você está ali não em busca de ganhar realmente dinheiro, você não tá em busca de fazer do mercado uma ferramenta de ganhar dinheiro. Você está em busca de prazer. Essa é a verdadeira diferença entre quem opera no mercado como uma ferramenta de ganhar dinheiro e de quem está no modo do vício. Então, faça esse questionamento pra você agora. O que você realmente está indo buscar no mercado? É alguma forma de prazer, de compensação de alguma coisa que você está passando na sua vida? Ou você realmente está indo operar no mercado pra fazer do day trade, pra fazer do mercado financeiro uma ferramenta de ganhar dinheiro? Pra, claro, com esse dinheiro fazer outras coisas da sua vida. Essa questão é muito importante e você precisa ser sincero. Outros indicativos pra você perceber se você realmente está viciado no mercado ou não. Overtrading. Quantas operações você faz por dia? Nossa, Luana, eu abro várias. 50, 60, 100 operações? Sei lá quantas. Realmente essas operações têm justificativas técnicas? Realmente você está operando pra aproveitar oportunidades do mercado? Ou simplesmente pra fazer alguma coisa? Ou simplesmente pra alimentar, pra manter esse círculo do vício? Preste atenção nisso. Aí pode estar a resposta. Outra coisa é, você consegue se desligar do mercado? Você consegue realmente passar o final de semana, passar um dia, passar dois dias, passar até mais? Sem nem pensar, sem nem abrir a plataforma de operação? Se você não consegue, se você precisa o tempo todo estar conectado com o mercado, o tempo todo estar lendo coisas do mercado, o tempo todo estar olhando as cotações e tudo mais? Ei, esse pode ser um indicativo de vício. E olha só, presta atenção, se você é uma pessoa que já tem tendências ao vício, tendência em vício de videogame, vício de jogo de futebol, vício de academia, vício de comida, qualquer outro tipo de vício, talvez a sua mente esteja mais propensa, porque sim, existem pesquisas que mostram que há pessoas que têm uma tendência maior a caírem certos em vícios do que outras. Então, se você percebe que na sua vida, pô, eu tenho a tendência realmente de me viciar em algumas atividades, algumas coisas, fique bem atento para que você não torne o day trade, o mercado financeiro, mais um vício na sua vida. E esse é um vício muito prejudicial, por quê? Porque é um vício que te custa, ó, muito dinheiro. Então, preste atenção, cuidado para que você não seja mais um viciado no mercado, e sim para que você use ele como uma ferramenta de ganhar dinheiro, e com esse dinheiro você possa realizar muitas coisas boas na sua vida. E se esse conteúdo fez sentido para você, já aproveita, deixa o like aqui para a gente. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, é muito importante. Sabe o quê? Você podia ficar viciado nos conteúdos do Market Minds. Isso eu tenho certeza que ia te ajudar. E você já sabe, eu vejo você no próximo vídeo. E você já sabe, eu vejo você no próximo vídeo.